Bom galera, o link pro clipe oficial vai estar aí na descrição, o clipe da Erika, então vai lá Pronto galera, estamos aqui no canal lindo e maravilhoso que é a Kisya, cara Esse é o canal dela, pode entrar lá, mano, é muito top o canal dela, eu sei que vocês vão gostar Entra lá, olha só, nossa mano, muito legal o canal dela Então bora pra entrar logo no vídeo, né Claro que eu bato essa cabeça aí, menina Saquinho pra cocô Calma, o chão é o Paçoca, né E cadê o Paçoca nisso aí, porque eu quero ver o Paçoca dançando, cara Hum, que lugar bonito, isso aí é Tractebel, né Na verdade não é mais Tractebel, é o Parque Ambiental Mano, muito legal Achei bem legal esse cenário que vocês fizeram aí atrás, né E cara, esse Paçoca, por que o Paçoca não tá aparecendo? Eu quero o Paçoca aparecendo, cara O vídeo é pro Paçoca porque o Paçoca não tá aparecendo, cara E eu não consigo escutar quase nada, nada Então tá, vamos lá Calma aí, Fernanda O Paçoca não é teu cachorro, primeiramente, tá bom, Maria Fernanda O cachorro é da Eric, então é só ele pode falar O meu Paçoca é muito esperto Não, ele não é esperto Ele é apenas uma pessoa muito, muito, é, preguiçosa Porque mais ou menos quando nós somos espertos Então eu acho que eu seria o... Einstein, né, por causa de tanto brincar Nossa, eu sou esperto, com licença, me respeita É o quê? Ele é muito tudo? Vamos voltar, calma aí Morde tudo Galinha é dele Já tô com ele Calma aí Tá no máximo, né? Vou tentar escutar Fernanda, já te falei Ele não é todo... Ele não é tudo teu Ele é da Erica Não é teu, Fernanda Paçoca Tu, Naná Naná Paçoca Opa, tudo Ó, Érica, por que tu não tá aparecendo? Tá correndo ali atrás? Tu é o Paçoca agora? Ó, tá correndo Olha aí, olha isso aqui Tá correndo 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 E do nada E do nada Tá parando pra mim já Essa é a única coisa que eu consegui compreender disso Mano, agora todo mundo viu que tá na cara que eu canto mil vezes melhor do que a Erica e do que a Fernanda, cara O meu Paçoca é todo... Meu, 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 meu O Paçoca é muito bom Tá tão bom quanto o meu canalzão Se inscreve E aí, galera, mano Esse vídeo tá muito ruim, eu sei, cara Mas é, cara, é o meu primeiro react Com certeza eu vou aprimorando meus reacts Com o tempo Eu vou trazer pessoas Pra reagirem o vídeo comigo Tipo, o live vai ficar Muito mais interativo Mas é isso, galera Valeu, falou Todo mundo meu Só quebra o futebol Que é todo o lol Pega a galinha No meu canal Uuuuuh